I killed it, it's murder, go crazy, berserker 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 Fala pessoal, Jonathan, beleza? E hoje nós recebemos hoje, não mais faz alguns tempinhos já, o monitor da Benki Monitor de 240 Hz Que vocês estavam pedindo algumas pessoas Algumas não, centenas de pessoas mandam e-mail todos os dias para a chipart Como é que eu rodo o meu CSGO 240 frames, eu quero uma configuração para isso Eu quero uma configuração para rodar o Fortnite para 240 frames Não tinha como testar, até tinha como testar, usando o monitor de 60 Hz Não deve ter aquela lagada, aquelas coisas ruins Eu estava vendo tudo, não tem fluidez Então a Benki mandou o monitorzinho para nós agora para fazer o teste aqui O monitorzinho, monitorzinho, que acho, né O monitorzinho que é o Benki XL2546 Eu ia dizer, 46, eu ia falar 47, 25, 46, tá? Benki XL2546, 46 Benki XL2546 Agora deu certo, agora deu certo Então ele está aqui, escondidinho, ele vem até com uma proteção anti-pó Os únicos monitores, sinceramente, desde aqueles antigos que conhecemos da Benki, né André? Também vim com essa capinha, eu acho que só a Benki manda isso Eu nunca vim É, todos os outros monitores eu nunca vi ter essa capinha Isso aqui é bom, cara Vai que tu fica uns 30 dias fora de casa Ainda mais aqui na loja Aqui na loja, se isso aqui ficar dois dias aqui em cima Puro pó Então, já ajudou Está aqui ele, montadinho já Está para o lado aqui As configurações e coisas mais técnicas vai ter depois para vocês Vai estar rodando takes aí E a gente vai falar Eu vou estar falando para vocês com o áudio por trás Em cima dos takes, vocês veem o que tem de tecnologia O que tem de funções As principais características dele E depois desses takes, eu e o André vão vir aqui Os funcionários da loja jogaram também com ele Vamos dar a nossa impressão do que a gente sentiu Em termos de fluidez, como foi jogar Lembrando que esse aqui é um monitor Full HD Ele é Full HD 240 Hz Ele não é um monitor para qualquer pessoa Não é para você, usuário comum Se você é um usuário comum, quer jogar seu joguinho normalzinho Quer jogar seu League of Legends, não tem problema nenhum Não é para você esse monitor Esse aqui é um monitor com intuito para o foco profissional Aqui, quer abrir que eu abro aqui? Olha aqui Ah, agora sim, ó Tá? É um intuito com foco profissional, cara Para você que joga competitivo Porque é um monitor extremamente caro Ele é caro, ele está aí na base de 3.700 reais esse monitor Então, para você que não tem um foco em competitivo Não quer ter a fluidez de 240 Hz Esse não é um monitor para você Já fica bem claro isso Tem público para ele? Tem, porque vende Tem e-mails todo dia chegando Que pessoas querem jogar a 240 frames A 144 frames Então, todo dia tem gente em busca de monitores e produtos como esse Mas, tem um público direcionado Isso aqui é um público, pode dizer, bem nicho É o nicho do nicho Tem um público nicho Esse aqui é o nicho do nicho, tá? É um monitor que vocês vão ver os diferenciais que ele comporta E depois eu vou falar como foi jogar Que eu jogo em casa no meu monitor É 4K 60 frames O do André é uma TV, né André? Não vou falar monitor É uma TV 4K também 60 frames Tá? O pessoal aqui na loja tem monitor 144 Hz Alguns E os outros tem monitor 60 Hz Full HD E a gente vai comentar como foi a experiência para vocês Mas eu já quero que vocês deixem nos comentários aí Quais jogos vocês querem que a Shepard testa Porque isso aqui nós vamos fazer alguns vídeos para vocês Trazendo configurações que suportam rodar 240 frames diretamente Configuração para rodar o CSGO, Fortnite Então, deixe quais jogos vocês querem que a gente teste Para recomendar configurações para você de casa Que busca 240, um monitor 240 Hz O que vai poder suplir te entregar Qual configuração a mais simples que te entrega esse benefício Então, bora lá! A Zoe é uma empresa 100% focada em produtos profissionais para esportes Que tem o foco em trazer o maior desempenho aos usuários Tecnologias que vão ajudar o mesmo a ter o melhor desempenho no seu jogo Então, vamos conferir alguns diferenciais do monitor XL2546 A cor do monitor em grafite fosco Ajuda para que nenhuma luz seja refletida E as shields, essas abas externas É para aumentar a imersão no game, tá? Aumentando o foco E o mesmo também ajuda a bloquear a visão periférica O switch que acompanha o monitor Você pode programar até três perfis diferentes Com opções de cor e ajuste da tecnologia para cada perfil Ele também conta com uma memória interna Então, caso você vai para algum evento E tenha o mesmo monitor, algum evento Caso seu amigo tenha o mesmo monitor Basta você plugar o seu switch E todas as configurações já estarão disponíveis como na sua casa O monitor possui painel TN Contando com uma alta taxa de atualização Para deixar seu jogo mais fluido E com o Color Vibrance Que é uma tecnologia diretamente aplicada ao monitor Aumenta mais a saturação das cores Ainda que sua placa de vídeo esteja a 100% Assim você consegue identificar melhor os seus oponentes Sem necessitar de download de nenhum tipo de programa Para ter este recurso O monitor conta com a nova tecnologia Dayak Que é uma tecnologia que trabalha diretamente no OutGhost Isso em jogos O que eu posso exemplificar para vocês é no CSGO Que é a função dedão Onde o cenário acaba tremendo e criando esses ghosting nos players E com esse ajuste o controle desse recurso Se torna mais fácil de ser feito Ele também conta com a tecnologia Black Equalizer Que ele trabalha apenas nos pontos Nos pixels pretos dos mapas Assim clareando as partes escuras Sem ter uma super exposição dos pixels claros Bom pessoal, vamos chegando aqui agora a conclusão Desse monitor de 240 Hz Vamos conversar um pouco para vocês Pros, contras e coisas que a gente sentiu aqui jogando Pessoas aqui da loja jogaram também Nós temos um jogador praticamente profissional de counter strike aqui Que é o Misael Que chega ali, tá ligado? Dá as tirinhas e fica atracando de arma Eu não sei se ele é profissional Mas ele dá o estirinho e fica atracando de arma Ele tem a finta do profissional A finta ele tem É, o estilo ele já tem Só falta Só falta o skill O que acontece é o seguinte Eu já vou começar abrindo aqui Falando que esse aqui não é um monitor para o André E eu vou explicar por que ele não é um monitor para o André Eu sou o cara da resolução Lançou o 4K no Brasil O André como não sou o 4K E já era O que acontece, cara Ele é um monitor 240 Hz Focado, como o Jota falou antes Já no cenário competitivo É para aquele cara que tem Que quer jogar profissionalmente Mas eu acho que ele não é nem para o cara que Ah, eu quero jogar profissionalmente Eu acho que ele é para o cara que já joga Sim Bem Para cacete E ele precisa Cara, aquele detalhezinho que vai fazer ele acertar o headshot É o diferencial Tá ligado? Então tipo assim, ó O que acontece Eu já sou um cara velho Quando a gente vai ficando velho Quando a gente já tem 40 anos A gente já não tem mais o pique Quantos menos Hz, melhor É É quase, né É quase 30 Hz Para mim já é o limite 60 já está me fazendo mal para o zóio Então as minhas vistas já estão cansando Não, mas Vamos tentar falar sério aqui Cara, a gurizada mais nova tem um reflexo muito mais aguçado que o cara Com certeza Tá ligado? A gurizada nova ali está jogando O cara nem acompanha o que os malucos estão jogando Eu olho os highlights Eu olho os highlights no YouTube de pessoal jogando Overwatch Cara Eu tenho que voltar para olhar as paradas Tá ligado? Tipo, de tão rápido que é o esquema Então você vê Eu tenho um cara que eu acompanho na Twitch Que faz lives na Twitch Ele usa o monitor 240 Hz Que é o Kefri Que é um cara que joga de Widow Ele joga de tudo no Overwatch Mas ele usa o monitor Não sei se é da Zoe Mas eu sei que é o monitor 240 Hz Então para dizer que o pessoal profissional Ele realmente gosta bastante disso Eu sou um cara que eu já viso resolução Eu já sou um cara que Os 240 Hz para mim não fazem diferença Sim Entendeu? Porque eu sou um cara extremamente casual Eu sou um cara que eu prefiro Eu também sou desse lado aí Eu viso resolução Em vez de refresh rate Ou alguma parada assim Eu quero jogar 240 frames Mas pode ser uma tela de 60 Mas o que é que é o seguinte O que é que na loja a gente sentiu conversando com a galera Quem já tem monitor 120 e 144 Hz Não sentiu grandes coisas De diferença né? É, não sentiu grandes coisas de diferença Quem usa monitor 60 Hz Sentiu uma diferença do caralho Eu uso 4K 60 Então eu pego Cara, tu mexe o mouse na área de trabalho E você sente que o mouse está errado Parece que tem alguma coisa Tem alguma coisa esquisita nesse mouse Porque o mouse fica assim Tipo, muito fluido O traçado do mouse e coisa Bota no jogo O jogo ali que eu e o Eric Sentimos a maior diferença Foi no Fortnite No Fortnite Sabe, tu mexe Cara, fica muito legal Tá ligado? Dá uma percepção Bem mais gostosa De se jogar realmente Entendeu? Mas é aquele negócio Você já tem 120 Hz Já tem 144 Hz Eu acho que é um produto Que não é pra ti A não ser que Você tem 120, 144 Hz E tu já está Participando nos times aí Já está daqui a pouco Pensando em ganhar um dinheiro Uma parada assim Eu acho que ele é o bagulho Assim, pra realmente Cara, em esporte Seria 120, 144 Hz E esse aqui Acho que é pro cara Que já está Ele já está no bagulho Já está Já está dentro Ele já está num time Ele já está Querendo fazer um dinheiro Começando a fazer Os primeiros dinheiros aí Jogando no time de esporte E coisas assim, tá? Mas Essa é a minha percepção, cara Tá ligado? Não é um produto pra mim Tá ligado? Apesar de que eu joguei Overwatch Joguei Fortnite E notei que realmente A questão da fluidez Chega a ser assustadora Tem um cara que está acostumado Com 60 Hz Eu sou acostumado com 60 Hz, cara E eu sou acostumado com 60 Hz E pior ainda Eu sou acostumado Às vezes a jogar no Playstation Que é 30 Então quando você pega Um negócio desse na mão Você vai jogar Tem uma coisa esquisita aqui Sacou? Então tipo assim Dá uma sensação de estranheza Bem grande Tem um monitor de 60 Hz, né? É o Eric O Eric chegou aqui Sentou pra jogar Caraca Ele chegou no Fortnite Ele ficava só seguindo no Fortnite Chacoalhando que nem um louco Pra ver E dando tiro e tal Pra ver a questão da fluidez E ele ficou bem apavorado, cara Entendeu? Então tipo assim É uma coisa que é difícil De eu falar, velho Ai É, o Misael disse que notou Um pouco de diferença Em relação a ele Naquela parte do CSGO Quando dá o dedão lá Que fica Uma rajadinha Então dá um pouco Como é que é o nome que tu faz, Misael? Spray O Spray Quando dá o Spray Eu ia falar Queife Ele disse que não Tem uma diferença Que deu um pouco de diferença Pra ele sentir ali Que é uma das funções Que vocês viram Que é um relatero Que o monitor possui É, exatamente, cara Então tipo assim, cara É um negócio que é E-Sport já é nicho de mercado E esse aqui é nicho do nicho É, exatamente Não é pra qualquer público Tá no topo Tá no topo da pirâmide A parada, tá ligado? Não é um produto pra mim Não é um produto Que tenha preço Que me chame a atenção Porque eu Eu sou um velho, cara Eu não vou Minha Widowmaker no Overwatch Minha Widowmaker anda com a bengalinha, cara Tá ligado? Meu ranzo eu só consigo matar agora Dando flechada que nem louco É, é um público muito específico Mas todo dia a gente responde e-mails Sobre, ah, eu quero jogar 240 Hz Qual a configuração Isso é uma coisa Isso é uma coisa bem verdadeira mesmo Todo dia tem e-mail pedindo Olha, tô interessado em jogar 240 Hz Isso que eu tô falando Eu quero ver Ah, bem que a sua Vai lá e faz um negócio desse aqui Aí pra mim é criar problema Uma coisa interessante, cara Esse monitor aqui Ele vai voltar a aparecer aqui no canal Obviamente Tem uma coisa bem interessante Pra falar pra vocês Que eu tava pedindo pro pessoal Da Avermedia Brasil Eles tem uma placa de captura Cara, que grava a 240 frames Aí eu tive uma ideia Bem interessante Daqui a pouco a gente pode criar Um quadro pro canal Onde a gente possa usar Usando esse monitor Usando a placa de captura deles Gravar em Full HD A 240 frames Sim Obviamente Pra representar isso no YouTube A gente vai ter que colocar em slow Mas a gente vai ter essa ferramenta Vai ter esse poder de processamento Todo pra colocar em slow motion Pra mostrar Olha a diferença do 60 Olha a diferença do 240 Olha a diferença do 120 Aí eu acho que a gente vai poder Quantificar um pouco Em relação a isso Eu acho que é um teste sensacional Ele grava também em Full HD 120 Então a gente vai poder A gente tem outro monitor da BenQ Aqui de 120, 144? 144 A gente tem os outros monitores Que a BenQ mandou pra nós já outra vez Então a gente vai poder Meio que quantificar isso, cara Eu acho que Aí nesse caso Vai ser uma parada mais Visualmente apelativa De mostrar pra vocês Olha só Aqui eu dei uns tiros Aqui eu fiz isso Num Overwatch Por exemplo Que é um jogo relativamente fácil De conseguir 240 frames A gente pode mostrar animações Utils Jogadas sendo feitas A 240 frames E na 60 E a 120 Eu acho que ia ficar bem legal A gente mostrar isso pra vocês Então esse monitor Abriu aí Uma parada Que a gente possa Criar um quadro no canal Mostrando em super slow motion Certas coisas aí É, então O cara é É isso aí Não tem muitas vezes Que a gente falar O monitor existe no mercado Muita gente não sabia Que existia um monitor desse Tinha uns outros modelos Até um cliente Ele tava querendo Hoje tava respondendo E-mail pra ele Ele me pediu dica de monitor Ele quer um monitor De 240 hertz A caixa dele é gigante A gente não fez unboxing A caixa dele é gigante Ele vem extremamente bem acondicionado É bom saber É bom tu encostar no produto A construção dele é Bem rígida É cara É forte É rígida Bom, a BenQui faz monitor Já há um bom tempo Ele tem duas entradas USB Na lateral Que eu esqueci de falar pra vocês Tem entrada de headset E microfone Também na lateral Tá E daí É gosto É gosto Nicho Foco Tem público Tem Tem público sim Mas cada um Faça a sua escolha Cara Eu quero ver Quando que a BenQui vai lançar Um 4K 100 hertz Aí já é pro André Aí já é pro André Entendeu Eu não Eu não tenho percepção Pra jogar E fazer diferente Mas eu quero Entendeu Eu quero a parada Então era isso aí pessoal Espero que vocês gostem Cara O que vocês acham dessa ideia Da gente usar esse monitor Da BenQui É Zoe BenQui Zoe BenQui É BenQui Posso falar só BenQui Por favor Estou falando há tantos anos Isso Esse monitor da BenQui A gente pode usar ele Com aquela placa de captura Da Vermídia Cara Fazer umas Eu acho É uma coisa legal Pra o pessoal ver Eu acho Porque Fica muito mais legal De jogar Meio que Mas como é que fica Aí a gente pega E tenta mostrar isso Acho que vai ficar bem legal Porque eu não achei legal A gente não tá naqueles sites De mostrar fluidez Ou um bichinho caminhando Eu acho meio esquisito Vamos pegar E vamos fazer um negócio Vamos ficar no jogo Tentar fazer um negócio Que é o que interessa Que é jogar É matar pessoas Então deixe nos comentários Quais configurações Vocês querem Quais jogos Vocês querem Configuração Pra rodar nesse monitor Que daí a gente vai fazer Uns testes pra vocês Aqui me mostrando Olha essa configuração Vai de boa E você de casa Que joga 60 Que joga 120 Que joga Conte um pouco Da experiência de você Saiu do 60 Foi pro 120 Ou 144 Seu do 144 Foi pro 240 Não sei cara Me fale o que vocês Aí de casa Estão passando Quais são os tiers Que vocês estão Você tem um 60 E quer um 240 Você tem um 60 E quer um 120 O que que vocês Ou você quer resolução Comenta aí É comenta aí um pouco O que vocês estão pensando Em relação aos monitores Porque é uma coisa difícil De aparecer aqui no canal É uma coisa difícil De a gente ficar fazendo Review e dando A nossa opinião Sobre o produto Seria interessante Vocês deixarem Um comentário Aqui embaixo Sobre o que vocês Acham em relação a isso Então é isso aí pessoal Deixa o seu like Seu comentário é importante Um grande abraço Tchau 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 Tchau.